Aqui na bancada eu estou com as ferramentas recebidas lá da Banggood. Algumas delas eu comprei, algumas delas eu ganhei através da parceria com o canal. Mas o objetivo do vídeo hoje não é falar sobre as ferramentas, mas sim, primeiro, responder algumas dúvidas de inscritos que chegaram até a mim relacionadas à Banggood, e segundo, compartilhar com vocês a minha experiência pessoal com a Banggood, que começou muito antes da parceria recente que eu tenho com eles aqui no canal, na qual eu recebi gratuitamente alguns produtos para testar, trazer review, opinião sobre eles aqui para vocês. Então só para esclarecer essa questão da parceria, esses produtos que a Banggood envia não vêm com nenhum tipo de roteiro, de script, de pedido especial de você tem que falar isso, isso e aquilo. Eles simplesmente enviam um produto para que eu faça um vídeo mostrando como usar ou dando a minha opinião, fazendo um review com a minha real opinião sobre o produto. Mas isso não tem nada a ver com o que eu vou falar no vídeo de hoje. Esse vídeo aqui é para responder dúvidas e comentar a minha experiência pessoal com a Banggood. A primeira dúvida que eu quero responder no vídeo é sobre como a Banggood funciona. A Banggood não é um marketplace, não é um lugar onde outras pessoas vendem coisas. O AliExpress, o Mercado Livre, a maioria dos sites brasileiros hoje também são marketplaces, ou seja, um lugar onde os vendedores anunciam seus produtos. Um marketplace, falando a grosso modo, é como uma feira. Você vai lá na feira do produtor. Você não está comprando nada da feira do produtor. Você está comprando do João, do Pedro, da Maria, que tem barraquinhas na feira e estão vendendo seus produtos. Um marketplace é basicamente isso. Barraquinhas de vendedores que anunciam os seus produtos dentro de uma grande feira. O AliExpress é um marketplace, o Mercado Livre, Magazine Luiza, várias lojas são assim. A Banggood não. A Banggood é uma loja e é a Banggood que vende tudo o que está lá dentro. Não é o Ricardo que vende na Banggood, não é o Jãozinho que vende na Banggood. Não, a Banggood é uma loja e não uma feira com várias barraquinhas. Essa é a primeira coisa que tem que ficar clara aqui. A segunda questão a ser esclarecida é que a Banggood não é nenhum site recém-nascido. A Banggood começou a operar no Brasil, se eu não estou enganado, em 2014. Eu, Ricardo, fiz o meu primeiro pedido na Banggood em 2016, 2017. Ali no meio, não me recordo certo, era outra conta que eu usava, não tenho esse histórico de pedidos. Mas foi entre 2016 e 2017. Antes disso, o site já vendia fora do Brasil. Então, ele começou a operar no Brasil em 2014. Atualmente, a Banggood tem depósito de produtos aqui no Brasil. Então, coisas como impressora 3D, máquinas de gravação a laser, tem no depósito brasileiro aqui e não vem da China. Aliás, essa é outra dúvida. A Banggood é um site de produtos chineses. Então, quando você compra, é uma importação que você está fazendo. Vai demorar para chegar o seu pedido. Não é que nem você comprar em uma loja local, que em uma semana, um dia, está na sua casa, dependendo da sua região. Na Banggood, são semanas, às vezes meses, para chegar um produto. As experiências que eu tive com a Banggood foram assim. O pedido que chegou mais rápido para mim foram 21 dias. Exatos 21 dias do pedido até a entrega na minha casa. Esse foi o mais rápido de todos. E o mais demorado foram 52 dias. Então, nesse meio tempo ali, entre 21 e 52, todas as compras e produtos que eu recebi deles lá, vieram nesse intervalo de tempo. A média fica 30, 35 dias, geralmente. Sempre pode demorar um pouquinho mais, sempre pode vir mais rápido. Depende de alguns fatores de logística envolvidos aí nesse processo. Bom, como os produtos são importados, eles sempre vão passar pela Receita Federal, a não ser que estejam no depósito do Brasil, que daí já passou por todo esse trâmite de desembaraço ou aduaneiro. Então, normalmente, quando você compra, vem da China, passa pela alfândega, Receita Federal, fiscalização, taxas e impostos, e daí é enviado para você. Atualmente, a Banggood está operando da seguinte forma. Você não precisa entrar lá no site dos Correios, nas minhas importações, para emitir guia de pagamento, ver valor, fazer o pagamento à taxa. Você faz a compra no site, tudo está incluso no preço que você paga lá na Banggood. Você paga o seu pedido lá, senta em casa, cruza a perna e espera o seu pedido chegar. Atualmente, é assim que funciona. Quando eu comecei a comprar, não tinha taxa de importação, então comprava, passava pela Receita, só fiscalizava para ver se poderia ser importado ou não, e mandavam para a sua casa. Depois começou a ter taxa disso, taxa daquilo, emissão de guia para pagamento, enfim. Hoje, simplificou tudo porque você faz tudo na Banggood e não precisa ter duas formas, digamos assim, de pagar. Uma para o produto e uma para as taxas. Então, você faz tudo direto com a Banggood e só espera o seu produto chegar. Eu, pessoalmente, nunca tive nenhum tipo de problema com as minhas compras na Banggood. Desde a parte dos eletrônicos até as ferramentas, tudo sempre chegou certo, sem nenhum tipo de avaria, nenhum tipo de dano, nenhum tipo de problema, então eu nunca precisei do atendimento deles. Então, eu não sei como é o pós-venda, como é essa tratativa para resolver possíveis problemas. Então, eu não posso opinar sobre isso. Uma coisa que você precisa ficar atento quando vai comprar na Banggood são as variações de produto. Então, um produto pode ter mais de uma variação e você vai receber aquilo que você escolher na hora da compra. No caso do site para computador, aparecem aqui embaixo as variações. Quando você clica em uma dessas variações aqui, ou só de passar o mouse por cima, já muda a imagem ali. E quando você clica, aparece aqui escrito o tipo que você escolheu. Então, cuidado para escolher sempre a variação correta na hora de fazer a sua compra, para não receber um produto diferente do que você achou que estava comprando. Já no aplicativo, essas variações aparecem aqui logo abaixo dessa descrição inicial, desse resumo sobre o produto. Então, você tem aqui o tipo e daí quando você clica nessa opção, você tem as opções aqui para escolher as variações. Então, sempre que você escolhe, vai atualizar o valor e a imagem aqui na parte de cima. E a hora que você escolheu, se você fecha aqui, já fica selecionada essa variação. Ou então, você pode nessa tela mesmo aqui, adicionar ao carrinho ou finalizar a sua compra. Uma coisa que eu sempre fiz nos meus pedidos foi contratar o seguro. Antes tinha o seguro tarifário, agora isso não existe mais por conta das taxas estarem inclusas. Mas tem o seguro contra extravios, contra problemas na logística. Se esse seguro estiver disponível, ele é bem baratinho, eu recomendo que você compre. Então, qualquer tipo de problema que acontecer no caminho entre a Banggood e a sua casa, você está segurado e você recebe ou o reembolso ou um novo produto. Daí eu não sei como é que funciona direto, certo a política deles. Mas se tiver a opção de contratar um seguro, eu sempre contrato, porque é uma forma de você garantir, digamos assim, que possíveis problemas sejam resolvidos de uma forma um pouco mais rápida e mais ágil, caso aconteça com você. Bom, sobre a minha experiência de compra, de relacionamento, digamos assim, com o site, basicamente é isso. Agora, falar um pouquinho sobre os produtos. Desde a minha primeira compra lá, 2016, 2017, foi um pacote com 10 carregadores veiculares para celular. Na época, eu distribuí carregador para o meu pai, para a minha irmã, para o meu cunhado, para amigo, enfim, um monte de gente ganhou carregador, eu estou usando também, e ainda tem 3 ou 4 que estão na caixinha lacrados ali dentro, porque eu não precisei utilizar. E por que eu não precisei utilizar? Porque nenhum dos carregadores que estão em uso desde 2016 estragou. Todos eles estão funcionando perfeitamente até hoje. Meu pai trocou de carro, eu troquei de carro, minha irmã trocou de carro, e o carregador vai seguindo de um carro para o outro e continua funcionando, de extrema qualidade. Os cabos e acessórios para celular que eu comprei, também todos eles duraram mais do que os celulares. As ferramentas agora, que é algo mais recente, que eu comecei a ter acesso então a essas ferramentas, todas elas também, com um extremo padrão de qualidade, bem usinadas, pintura bem feita, encaixes bons, com exceção de uma ferramenta que não encaixou bem, acho que eu já comentei isso, mas assim, tudo muito bem feito. Um padrão de qualidade realmente muito superior ao padrão de produtos chineses que você encontra em outros sites, em bazares, em lojas importados aqui no Brasil, por exemplo. Um padrão diferenciado de qualidade e durabilidade dos produtos. É isso que eu posso falar sobre os produtos que eu comprei, que eu tive acesso até hoje, vindos lá da Banggood. Entre as ferramentas da Banggood que eu já pude testar aqui, as top 3, na minha opinião, são O número 1, o goniômetro, sem sombra de dúvida, ferramenta extremamente bem construída, robusta, é algo ímpar. Você não encontra nada parecido aqui no Brasil. Segundo lugar, dois pares de grampos. Esses aqui, da Veico, e esses aqui, da Enjoywood. Esses aqui eu peguei para usar na minha nova mesinha para furadeira de bancada, e também em alguns gabaritos da serra de bancada. Muito bem construídos, pintura perfeita, nenhuma rebarba, nada do tipo, alumínio super resistente. E a construção desses grampos aqui, que eu peguei para usar em um projeto de mini bancada, Também, excelente, não tem nem o que falar, você não encontra nada semelhante. Por aqui, você não tem nada parecido com isso. E o terceiro lugar, o gabarito de afiação de plana e formão. Extremamente útil se você usa ferramenta manual, plana e formão. A afiação das suas ferramentas vai ir para outro patamar, para outro nível, com esse gabarito aqui. Então, os top 3, na minha opinião, são o goniômetro, os grampos e o gabarito. É claro que problemas sempre podem acontecer, mas não é o padrão e não é algo corriqueiro dentro da Banggood. Você pode comprovar isso não ouvindo o que o Ricardo está falando, mas entrando nas páginas de produtos lá da Banggood e lendo os comentários, os reviews de quem comprou. Tem muito review de pessoas de vários países e do Brasil também, nos produtos lá. E você pode conferir a opinião dessas pessoas sobre o produto. Você vai ver que, via de regra, de modo geral, todas as avaliações são positivas dos produtos. A média de avaliações de nota dos produtos, normalmente, é acima de 4,5. Então, são produtos de qualidade, de uma forma geral, muito bem acabados e bem feitos. Agora, para finalizar o vídeo, uma informação que eu recebi de forma antecipada lá da Banggood. Vai ter, entre os dias 30 de agosto e 14 de setembro, vai ter o evento de aniversário da loja. Eu acompanhei em anos anteriores e sempre tenho ofertas bem interessantes em todas as categorias. Eu vou tentar conseguir cupons de desconto. Então, como eu tenho contato interno lá na Banggood, eu vou entrar em contato com a pessoa, vou tentar conseguir cupons de ferramentas. Não sei o que e se eu vou conseguir, mas aquilo que eu conseguir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e eu vou atualizando isso diariamente. Além de postar também no meu canal de ofertas do Telegram. Se você quiser participar, o link também está aqui na descrição. Então, confere a descrição do vídeo aqui que eu vou deixar o link das ofertas de aniversário e também os cupons que eu conseguir para quem quiser comprar alguma ferramenta com um desconto especial. No mais, era isso que eu tinha para compartilhar com você hoje. Espero que, de alguma forma, eu tenha sido útil. Dúvidas, críticas ou sugestões sempre são bem-vindas aqui nos comentários. E no mais, eu te espero no nosso próximo vídeo.